Bom dia, pessoal! Hoje é nosso 12º dia a dia de proteínas. Só podemos comer proteínas. Meu café da manhã está delicinha. Vou comer um pão de queijo de frigideira, receita completa lá no blog. Olha só! Eu dividi em dois e botei cream cheese. E meu almoço é salmão com salada de cani. E para o café da manhã eu estou bebendo chá verde com um pouquinho de pêssego. Te encontro logo mais. Acabei de sair do meu curso. Já fiz algumas coisas na rua e ainda vou fazer. Ainda não vou voltar cedo hoje para casa. Vou treinar tarde. Então agora eu vou fazer meu lanchinho, que é aquele roncombole de carne que eu ensinei para vocês. Com queijo, presunto, cebola e orégano dentro. Linda, delicioso. Vou comer agora e volto mais tarde. Cheguei em casa e vou logo treinar. Porque se eu começar a fazer as outras coisas, vai dar preguiça. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para arrumar. Sempre tem alguma coisa para lavar. Não é não? Então treina logo. Chegou em casa, resolve logo isso. Fica livre. O meu treino de hoje vai ser o Hit Fênix. Adoro esse Hit, gente. É esse aqui, com marquinhos. Boa. Acabava. Isso, Ju. Importante, gente. Intensidade. Você tem que fazer o seu melhor... Esse Hit trabalha o corpo todo, com alta intensidade. Adoro. Vou começar agora. E você? Já pegou sua água? Vamos treinar. O link está na tela. Acabei de treinar. Deu maior fome. Esse treino cansa. E eu vou atacar o restinho do pudim que ficou na geladeira. Não sou boba nem nada. Olha só o pudim. Nham, nham. Amanhã já vou fazer outro. Com esse lanchinho, o segundo lanche da tarde, eu vou esperar o marido para jantar. Até mais. Gente, organização é tudo. Já até fiz um vídeo para vocês, um programa de como se organizar na dieta. Como fazer sua planilha de cardápio da semana. Como fazer as marmitinhas. Em tudo na vida. Se você tiver organização, você consegue. Você chega lá. E assim, por onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na nossa geladeira. A gente tem que arrumar a nossa geladeira. A gente tem que saber tudo o que tem na nossa geladeira. Se a geladeira está um mafoar, as crianças mexem em tudo, botam em tudo, não tem lugar para nada. Como que você vai se organizar? Como você vai no mercado, vou comprar, está faltando isso? Você não sabe se está faltando. Você vai comprar dois. Você vai comprar três. Entendeu? Entrando. Olha a bagunça. Não se acha nada. Principalmente embaixo. Estou vendo que tem mato verde ali para jogar fora. Que já deve estar podre. Eu não fiz. E aqui, olha. E o que a gente costuma muito ter na geladeira, gente, são essas latas que a gente usa um pouquinho e depois esquece delas. Eu vou, talvez, jogar a maioria fora. E como o vídeo é rápido, eu vou limpar e vou voltar rapidinho. Olha só. Agora sim, está arrumadinha a minha geladeira. Olha o resultado, gente, da minha gaveta de legumes. Tem muito tomate. O que acontece? Está faltando cebola. Vai no mercado. Tem tomate? Não sei. Compra. No outro dia. Na outra semana, sei lá. Está faltando cebola. Tem tomate? Não sei. Compra. Resultado é esse, entendeu? De baixo para cima. Tudo arrumadinho. E limpinho. Vou fazer um gaspate amanhã com esse tomate. E estou com vontade de voltar a tomar meu suco verde. Hum, minha minha. Aí você me pergunta. Ah, não acredito, Juliana. Isso está de sacanagem com a minha cara. Você arruma a casa, lava a louça, arruma tudo, lava roupa e dá limpa. Deixa o ladeiro. Eu falei, pois é, gente. No Brasil, até tinha uma pessoa que me ajudava. Um beijo. Nilda, que assiste todos os meus programas. A Nilda me ajudava uma vez por semana no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm esse costume. As pessoas fazem tudo na sua casa. Ele é a cultura do país. Então, eu aprendi. Aprendi. Assim, é feito de uma forma diferente do Brasil. É mais prático. Porque existem lenços já com... Lenços umedecidos já com o produto de limpeza. Então, fica mais prático. E aqui é artigo de luxo. Então, comecei a aprender, a gostar, a cuidar das minhas coisas. Mas mesmo assim, antes era tudo organizadinho. Agora eu vou ver meu franguinho, que já deve estar pronto no forno. Ficou pronto o jantar. Vou comer agora. Agora, gente, eu sei que sobrecoxa tem gordura, mas é tão bom, tá tão gostoso. Vale a pena comer um pouquinho durante a semana, umas duas vezes. Eu ainda tiro toda a pele, mas ainda fica um pouco de gordura. E eu viro, boto a parte mais gordinha pra baixo, pra gordura entrar. Aí fica muito bom, entendeu? Eu tô comendo a sobrecoxa desossada com um pedaço de queijo com orégano. Deliciosos, eu já provei. Maridão hoje tá na proteína também. Só que ele tá cheio de molho. E tá comendo umas asinhas também. Uns brumetes. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou jantar agora. Te encontro amanhã. Amanhã tem suco verde e eu vou fazer um gaspate. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.